Música Muito bem a sua Ana Xúria Muito bem a sua Débora E hoje a gente vai fazer gelatina outra vez Vamos tentar fazer o olho de gelatina Porque da outra vez não deu certo Vejam aí o que aconteceu Outra trufa Enche mais Aê Isso Enche mais Aê Isso Isso Tu Vamos encher todos os Quantos buraquinhos Ó, tem que pôr um pouquinho mais nesse Que esse aqui foi muito pouquinho Não, mais Aí Vai Vai Não, não precisa mexer É só sempre apertar Vamos lá Você quer? Sim Certo còn Vamos Vamos Vou apertar a máquina de ativar A máquina de ativar Pessoa já? Tudo bem menina? Para ver a minha tentejenta eu vou falar com os colegas Ah tá, desculpa aí Você vai pôr? Sim Então vai Pega a colher Deixe tudo Enquanto ela vai enchendo nós vamos dormindo Bom, então a receita é simples Primeiro a partezinha azul Que são... deixa eu dar uma receita que eu não vou lembrar de cabeça Que são... É meia xícara de água Um envelope de gelatina sem sabor Que mistura e põe no microondas por 15 segundos Aí põe duas ou uma gotinha de azul Do corante azul comestível E mistura Depois que misturar Coloca no congelador Coloca nas forminhas de trufa Põe no congelador por 3 minutos Não vai esquecer Só 3 minutos para ele não congelar Ele só é para ele dar uma endurecidinha Aí põe Põe as bolinhas de chocolate em cima Mas agora vai dar certo Porque nós mudamos um pouco a receita né Ana Júlia E a gente vai pela receita mais simples Bom, primeiro nós temos que fazer Preparar a gelatina normal Que são 250ml de água quente 250ml de ela gelada E aí depois que fizer a gente vai fazer olhinhos Azuis, amarelos e roxos Amarelos e roxos Mas ele vai sobrar Tem mais no armário E aí aqui dentro da conta é o gelinho Não 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 Não, não, não E aí a gente fez uma pesquisa Então pega só um que é da receita Não 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 Pode pôr na pia que eu vou em pé E aí Você tem mais no armário E aí 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 Você está comendo gelo ou vai fazer a gelatina? Cheiro de que? Cheiro de tush-frut Quer ver se está bom? Não 3 cubinhos de gelo para aqui dentro Mas sem jogar, vai em partinho Para não espirrar Ai, meu Deus, eu não vou te jogar Deixar esse aqui de latinho Deixa eu limpar essa besteira que eu fiz Não vai sujar todos os potinhos que a gente vai usar depois Vamos para a próxima O que a gente vai fazer agora, né Ju? A roxa ou a amarela? A roxa Sim ou não? Sim 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 A mamãe não tem o seu amarelo, gente É, eu não gosto de que é de abacaxi e eu não gosto de abacaxi Na verdade, eu só lejo com abacaxi Então eu nem faço o que é de abacaxi A mamãe não gosto de abacaxi porque eu gosto de que é de abacaxi É, mas eu não gosto de nada de abacaxi Por quê? Falou que é abacaxi, eu estou correndo Ser bem alto Ser bem alto Eu Vi Ana Júria Olha a besteirinha que você fez Menina Tioces Estou muito ansioso Eu vou me suzar cadadinha! Vai jogar gelatina pra cozinha, menina? Tá doida? Você está maluquete? E agora de? Uva! Uva! Igual assim! Uuuu! 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 E pro pessoal que vai gostar dessa receita, o que eles tem que fazer? Tem que fazer a receita... Tem que fazer a receita... Tem que fazer a receita... Pra... Pra eles fazerem! Ah, mas o que tem que fazer pra ver mais receita? No nosso canal! Contar! No nosso canal! O que tem que fazer no nosso canal? Pegabote? Não! Com a gelatina? Não! Pra ver mais vídeos no canal! O que eles tem que fazer? Tem que deixar o like? Tem que deixar o like? Ah! Então fala aí o que tem que fazer! Então peça o like! E aí deixa a volta! Deixa a volta o que? Minha tá doida, né? Acabou aí o vídeo? Vai! E se inscreve, né? Não é só deixar o like! Tem que se inscrever no canal! E também tem que assistir aqui no canal! É! É barrochoso! Eu vou misturar esse! Tchau! E aí nós vamos separar uma gelatina sem sabor, se eu conseguir separar elas, né? Ai, tá gelado, então eu vou pôr aqui na geladeira. Vou pegar a tesoura aqui, tá aqui no cantinho. Ai, meu Deus, eu gostei. Vai ter uma bebeira? Não, porque a gente muda a receita. Pela primeira parte, a mesma coisa, a gente coloca só um pouquinho da gelatina e põe no freezer por 3 minutos. Mas deixa eu preparar primeiro. A gelatina sem sabor. Mãe! O que é? Você não sabe já dar uma lá com a quadradinha. Então fala sobre a gelada, Mãe. Gente, se vocês quiserem fazer gelatina, pode fazer, sabe, com a sua mãe, não é mãe? Sim. Senão vai tá superado. É verdade. Amarelo, azul, roxo. Amarelo, azul, roxo. Amarelo, azul, roxo. Amarelo, azul, roxo. Só faltou o verde, né? Que ia ficar... Ah, não. Faltou o verde e o vermelho. Que ia falar que dava pra fazer o semáforo, mas não dá. Põe no microondas por 15 segundos. Pra ter que dissolver bem. Pra ela ficar bem soltinha, na hora que misturar com as outras gelatinas. Com a gelatina. E o resultado do orgulho vai ser esse aqui, ó. Deixa eu mostrar que a gente fez um teste de hoje de manhã, né, Mãe, Ju? E eu quase fomitei. É porque essa daqui só tem a gelatina incolor. Olha como ficou. E eu não gostei. Aí essa bolinha aqui, eu vou mostrar como que eu fiz essa bolinha aqui dentro. Pra vocês. Que ela ficou bem dura. Porque é só a gelatina incolor. Por isso que ela ficou bem dura mesmo. Aquelas mordidas dando ajuda, né? Que ela deu. Mas aqui, ó. Ficou bem durinha por conta que é só a gelatina incolor. Gente, enquanto você está aqui dentro do gelatina incolor, eu vou te morder. Ficou bem durinha por conta que é só a gelatina incolor, mas aqui é só a gelatina incolor, mas aqui é só a gelatina incolor, mas aqui é só a gelatina incolor. Ficou bem durinha por conta que é só a gelatina incolor, mas aqui é só a gelatina incolor. Ficou bem durinha por conta que é só a gelatina incolor, mas aqui é só a gelatina incolor. Ficou bem durinha por conta que é só a gelatina incolor. Ficou bem durinha por conta que é só a gelatina incolor. Ficou bem durinha por conta que é só a gelatina incolor. Ficou bem durinha por conta que é só a gelatina incolor. Ficou bem durinha por conta que é só a gelatina incolor. Ficou bem durinha por conta que é só a gelatina incolor. Ficou bem durinha por conta que é só a gelatina incolor. A primeira que eu tentei, não deu certo, então tem que ser o de cereal. Qualquer cereal em bolinha que não seja o chocolate pra derreter. Gente, você quer? Conta no mercado! Gente, você quer? Conta no mercado! Gente, você quer? Conta no mercado! Gente, graça! Gente, você quer? Eu vou sair! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto